Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quem também não está nada feliz com essa possível chapa Lula Alckmin é Luísa Erundina, ela que já foi do PT, prefeita de São Paulo, vereadora e deputada estadual, já foi ministra no governo Itamar Franco e atualmente está no seu sexto mandato como deputada federal e ela foi entrevistada pela Folha, entrevista publicada no dia 28 de dezembro e eu vou analisar aqui alguns pontos importantes dessa sua entrevista lá. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo deixa o like, se não gostar deixa o dislike, comente alguma coisa, compartilhe. Vamos trazer mais gente aqui para o canal Politizando. Bom, meus amigos, ela falou ali de vários pontos importantes, ela recomendou que os partidos cuidem das eleições proporcionais, disse ela que não dá para menosprezar a escolha dos deputados e senadores, ela reforçou que esta legislatura é a pior composição que a Câmara já teve, não tenho a menor dúvida, disse ela, e que a corrupção corre solta. Os acordos, os arranjos, não tem nem sequer um presidente independente, ela fez ali gravíssimas críticas à atuação do Arthur Lira. Eu acho importantíssimo esse alerta que ela faz aqui sobre a importância que a gente deve dar, e os partidos também, para a eleição de deputados e de senadores, porque hoje o cenário realmente é desastroso, principalmente na Câmara dos Deputados. E detalhe, isso depois da gente viver nas últimas eleições, esse clima de antipolítica, o que quer dizer que não basta você rejeitar a política para que se eleja bons políticos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque todas as vezes que a gente percebe alguém tentando, enfim, desqualificar a política como um todo, nessa coisa de outsider, enfim, desse fulano aqui que agora vai vir para revolucionar, é necessário a gente ficar sempre com o pezinho atrás. Pode ser que dê certo, teve alguns outsiders que eventualmente tiveram um sucesso ou outro que foram bons políticos, mas é necessário sempre ter maior suspeição do que empolgação em relação a esse discurso. E aquele negócio, renovação por si só, não garante que a qualidade dos congressistas será melhorada. Então, é necessário renovar, mas renovar de que jeito e renovar com quem? Então, esse é um ponto importante. Só vamos renovar tudo, vamos tirar todo mundo que está aí, como se todos os que estão lá neste momento são ruins? Não é verdade. Então, a gente tem que pesquisar, tem que analisar, não só na campanha, mas analisar antes como é que é o voto, não pode também se empolgar só por conta da emenda que esse ou aquele deputado e senador traz para a base. É importante ver como que ele atua lá, porque a gente às vezes fica empolgado com um milhão que ele trouxe para uma obra importante, uma ponte, asfaltar uma rua, uma estrada. Ok, comprar um trator, isso é importante, não estou negando a importância disso. Mas, às vezes, ele traz um milhão aqui e tira milhões ou bilhões a partir de um voto mal dado dele lá, que prejudica o povo da sua base e também que não faz parte da sua base. Então, isso aqui é um alerta importante que ela nos fez. E aí, perguntaram para ela, e no curto prazo, de que o país precisa? Respondeu, de fato, não há soluções simples para garantir o futuro deste país, que está comprometido. Por isso, disse ela, nestas eleições, não se pode apenas ficar discutindo nomes ou posições de chapa. Tem que se apontar o que se pretende fazer em medidas de emergência no pós-pandemia. Não tenho entusiasmo nenhum de discutir nomes, sejam eles os melhores da praça, se isso não vier associado a um projeto, a planejamento, a compromissos. Ok, nesse trecho aqui eu concordo integralmente com ela. E aí foi questionada em seguida, no debate que ocorre dentro do seu partido, a senhora acha que o PSOL tem que necessariamente ter candidato próprio à presidência? Respondeu ela, não, não acho isso. Acho que, exigindo as questões que considero fundamentais, de não ser só apoio a um nome, ou um nome junto de não sei quem lá, pode haver composição, com base no objetivo primeiríssimo que é derrotar Bolsonaro. Aqui ela fala objetivo primeiríssimo, pelo menos não disse que é objetivo único, porque tem muita gente agora com discurso assim. O objetivo único é derrotar Bolsonaro, pouco se importa com o que se coloque no lugar. Então ela defende esse objetivo, mas ela exige, além disso, que essas questões que ela considera fundamentais, façam também parte dessa discussão, para que aí sim se decida apoiar esse ou aquele nome presidencial fora do PSOL. Alas do PSOL, aqui foi colocado para ela, desaprovam as movimentações de Lula ao centro, e a possível chapa com Alckmin, como avalia. E ela disse, antes da possibilidade de ter aliança com Alckmin na vice, havia quase consenso no partido, de uma frente ampla com a unidade das forças, que queiram tirar o país deste abismo em que se encontra, derrotando o bolsonarismo, não só o Bolsonaro. E não seria apoiar qualquer um, porque Lula não é qualquer um. Já foi testado como presidente duas vezes. Não é que ele tenha sido perfeito. Tenho restrições, fiz críticas a seus governos, mas não dá para titubear. Ele provavelmente seja um dos poucos capazes de derrotar Bolsonaro. Bom, ela colocou aqui o provavelmente e esse um dos poucos. Sim, porque não é só Lula que derrota Bolsonaro. Hoje, todas as pesquisas mostram Ciro derrotando. O próprio João Dória, na maioria delas, também aparece derrotando Bolsonaro. E também Sérgio Moro. Então, hoje o Lula lidera com a maior folga num eventual segundo turno contra Bolsonaro. Então, o cenário que eu acredito que seria o ideal para os progressistas, seria Lula e Ciro Gomes no segundo turno. Nós sabemos que Lula e o PT nunca venceram uma eleição no primeiro turno, nem quando o antipetismo era muito menor do que hoje, e nem quando o Lula surfava numa popularidade altíssima. Hoje, as pesquisas mostram o Lula sendo, aí depende da metodologia, Lula sendo o segundo mais rejeitado, perdendo só para Bolsonaro. Então, acho difícil que com uma rejeição que o Lula tem, ele consiga vencer no primeiro turno. Então, já que teremos, eu acredito, que um segundo turno, por que não forças do campo progressista apoiarem Ciro Gomes, porque o Lula já tem um eleitorado meio que fiel, ali em torno de 30%, 35%. Então, se aqueles que não querem Bolsonaro decidissem apoiar Ciro Gomes, que inclusive tem um projeto, que na minha opinião, a Luiz Rondina se encaixaria melhor, porque é um projeto que ataca aí essas questões de desigualdade de uma maneira mais profunda. Várias coisas que o PT, quando teve a oportunidade de fazer, não fez. Então, se as forças progressistas, de fato, preocupadas com o país, se unissem em torno do Ciro, o Ciro teria ainda mais força para tirar Bolsonaro do segundo turno. Mas isso é possível, mesmo que essas forças não se unam a ele. Tem muito tempo daqui até as eleições, e tem muita coisa que pode acontecer e mudar esse retrato que aparece neste momento em algumas pesquisas, porque também há uma diferença gritante entre elas. E sobre as críticas que ela disse já ter feito, foram várias, de fato, e a Folha de São Paulo colocou lá um link que redireciona para uma matéria de 2017, em que Lula disse que metade da frescura do PSOL vai acabar quando eles governarem a cidade do Rio de Janeiro. E disse mais, eles vão perceber que não dá para a gente nadar, teoricamente. Entra na água e vai nadar, porra, disse ele, né? Acrescentando que os integrantes do PSOL se acham. Em resposta, a Erundina questionou se Lula se esqueceu a experiência do governo do PT na prefeitura de São Paulo, ou quem sabe nunca reconheceu aquele governo como sendo do seu partido. E disse mais, ali, entramos na água e nadamos, preservando os compromissos históricos do PT. Governamos a cidade com minoria na Câmara Municipal. Isso porque, para conseguirmos maioria, teríamos que transigir eticamente, o que não é aceitável, até mesmo em nome da governabilidade, criticou a deputada. E disse mais, isso não é frescura, mas sim coerência e fidelidade aos compromissos de esquerda. Vamos voltar aqui para a entrevista do dia 28. A Folha perguntou para ela, como deveria ser negociada essa aliança, essa frente ampla? Disse ela, não pode ser a qualquer preço. Não pode ser a preço de conciliações que não permitirão que se façam as reformas de que o país precisa. Precisamos recuperar aquilo que se perdeu ao longo de três anos de Bolsonaro. A busca de governabilidade não pode levar a conciliações que não servem para construir um outro país. E disse mais, não é questão de nomes, não tenho nada contra a pessoa do ex-governador Alckmin, mas o partido do qual ele fez parte a vida inteira é conciliador de primeiríssima hora. Todo governo, seja qual for, tem tucano nele. Lembremos que o governador Dória apoiou Bolsonaro. O modelo histórico do PSDB é de governos privatistas neoliberais de Estado mínimo e que subordinam o Legislativo. Bom, eu tenho falado aqui de fato que o mais importante do que nome é saber que tipo de projeto está se apresentando e se este nome que está entrando aqui compondo a chapa, porque é normal você se aliar com quem é diferente. Faz parte. Mas que tipo de conciliação está sendo feita para abrigar este ou aquele nome? Enfim, mesmo que daqui a pouco o Alckmin não seja confirmado e o PT traga outro nome, é a pergunta que eu vou continuar fazendo em torno de que projeto e o PT teve que fazer algum tipo de conciliação para manter isso que está ajudando a destruir o Brasil como por exemplo o modelo econômico. Então e quando ela fala aqui que os tucanos fizeram parte de todos os governos é bom lembrar que o próprio Meirelles foi eleito deputado federal pelo PSDB em 2002 na mesma eleição que elegeu o Lula presidente e assumiu o Banco Central por oito anos. Ele ficou durante todo o período em que Lula esteve à frente da presidência da república e aí perguntaram para ela que programa Lula então deveria propor? Disse ela primeiro tem que haver uma frente democrática de união nacional não necessariamente tem que ser uma frente de esquerda ortodoxa e o programa tem que sair não do candidato ou dessa frente mas da sociedade não vi até agora nenhuma discussão de programa o que se pretende fazer com a economia com os prejuízos que este governo deixou com a austeridade fiscal imposta pelo teto de gastos bom e certamente ela está dizendo isso aqui referindo-se à questão envolvendo essa chapa Lula Alckmin porque quando ela fala que não viu nenhum debate em torno disso aí ela se ela está generalizando ela está se esquecendo por exemplo que o Ciro Gomes tem insistido em debater projetos ideias em entrevistas lives podcasts nas suas participações onde ele está presente e também vale lembrar escreveu um livro e foi perguntado então o seguinte para ela e como lidar com o bolsonarismo disse ela que não acho que ao derrotar o Bolsonaro estaremos derrotando o bolsonarismo concordo com ela que é uma corrente ideológica radical de direita e um movimento mundial mas no Brasil muita gente já se converteu e viu a bobagem que fez ao eleger esse cara percebeu o equívoco e realmente aquela tem razão muita gente já percebeu o equívoco o erro que foi ter votado em Bolsonaro ele que teve 55% dos votos no segundo turno hoje mesmo num possível segundo turno ele aparece tendo 30 35% então uma queda de 20 pontos num segundo turno se a gente vai para o primeiro ele teve em torno de 46% em 2018 agora em algumas pessoas aparece com 21 22 aí girando em torno máximo de 25% então uma queda também de 20 21 22 pontos o que é muita coisa e eu ainda acho que tem gente com Bolsonaro agora apenas porque ele está em segundo e apresenta como sendo aí a maior alternativa a Lula então quando realmente começarem as eleições esse cenário pode mudar e Bolsonaro perder ainda mais do que ele já perdeu e a Folha perguntou para encerrar aqui o Brasil já teve políticos e direita melhores e ela respondeu que não a direita é sempre a direita não tem isso de melhor ou pior é como a história de capitalismo selvagem todo capitalismo é selvagem agora essa direita que vive à custa da desigualdade e da discriminação racial e de gênero está atrasada demais eu faço política preocupada com os meus atos e posições disse ela que um negócio importante quando retirei a minha candidatura a vice na chapa do Haddad isso que foi em 2012 depois do encontro do Lula e do Haddad com o Paulo Maluf é porque não faço concessões esse pragmatismo é bom na política não mas se for para fazer do mesmo jeito é preferível deixar para a direita que faz melhor por não ter escrúpulos sim meus amigos em 2012 ela estava cotada para ser vice do Haddad mas realmente teve ali uma aliança em que o PP de Paulo Maluf apoiou o Haddad o próprio Maluf afirmou que essa parceria estratégica do PP com o PT por lá se deveu então a participação de seu partido no Ministério das Cidades desde 2004 ali ainda no primeiro governo Lula bom meus amigos então é isso como vocês perceberam ela falou coisas realmente importantes quem quiser acompanhar na íntegra eu vou deixar o link dela no comentário fixo valeu e até o próximo vídeo aqui no canal politizando e até o próximo vídeo